DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência Alô Marzinho, e essa é pra você tomar cachaça meu irmão, vamos simbora Meu bem, vestão melhor que tiver pra vestir Tote os cabelos e vamos por aí E eu quero apresentar a multidão Meu bem, acho que posso lhe chamar assim Por tantas noites que passei aqui Te amei não disse uma palavra Mas hoje, contrariando toda convenção Eu vim pra segurar em sua mão Não será mais o meu brinquedo Tem mais, tem mais Em cada esquina eu te beijarei E aos teus amigos te apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço Meu bem, és para mim uma nova mulher É outra história que vai começar E nessa história só você e eu Meu bem, acho que posso lhe chamar assim Os tantas noites que passei aqui Te amei não disse uma palavra Mas hoje Contrariando toda convenção Eu vim pra segurar em suas mãos Não será mais o meu brinquedo Tem mais, tem mais Em cada esquina eu te beijarei E aos teus amigos te apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço Esse é o amor que eu reconheço Aô, que negócio bom E essa é bem enxonada, viu? Falando de amor Vamos embora, simbora Rezinhos teclados É no volume 3 Vê seu coração de pedra virar algodão E o seu orgulho se jogar no chão No momento em que você me diz adeus Você se jogou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando Da noite pro dia E quando acordou Vi que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando Há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando e perguntou Se ainda gosta Querendo rasgar o papel de divórcio Florando, florando Meu amor, de volta Vamos embora, simbora Rezinhos teclados Espera, boa partida Você se jogou no mar Feio de fantasias Você foi mudando Da noite pro dia E quando acordou Vi que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando Há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando e perguntou Se ainda gosta Querendo rasgar o papel de divórcio Florando, florando Meu amor, de volta Olha ela aí Deu volta no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando Há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando e perguntou Se ainda gosta Querendo rasgar o papel de divórcio Florando, florando Meu amor, de volta Quem sabe dança Quem não sabe Faz igual eu Só balança Vamos embora, simbora Rezinho dos P4 E é no volume 3 100% ao vivo, hein Aonde de repente Você chegou em minha vida Andava tão abatida Fez ela mais colorida A gente tinha Tantos sonhos parecidos E algum deles proibidos De você ficar comigo De repente você mudou Nunca mais me procurou E eu não acredito Que tudo acabou Quantas vezes já brigamos E até nos bloqueamos Quantas vezes já Nos perdoamos Saudade da minha pequena Eu tô Uou, 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 uou Eu não devia Mas confesso Que eu estou Saudade da minha pequena Eu tô Uou, 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 uou Esse marrento Tá morrendo De saudade, amor Vamos embora Vamos embora Quem sabe dança Quem não sabe Faz igual eu, hein Só balança De repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito Que tudo acabou Quantas vezes já brigamos E até nos bloqueamos Quantas vezes já Nos perdoamos Saudade da minha pequena Eu tô Uou, 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 uou Eu não devia Mas confesso Estou Saudade da minha pequena Eu tô Uou, 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 uou Esse marrento Tá morrendo De saudade, amor Saudade da minha pequena Eu tô Uou, 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 uou Eu não devia Mas confesso Estou Saudade da minha pequena Eu tô Uou, uou, uou Esse marrento Tá morrendo De saudade, amor E é só no balançado, hein Alô, Thiaguinho E essa é pra você, meu irmão E essa fala de arroz mesmo, hein Teu amor é impossível Boa até eu te beijar Seu corpo é inacessível Boa até eu te tocar Não acredito em derrota Sou um cara temoso demais Se seu coração Se seu coração abrir pra mim Eu entro e não saio mais Dizem que eu não tenho chance Fala que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança E você vai ser meu bem Se o homem foi até a lua Por que eu não vou até você? Tô parado aqui na rua Esperando só pra te dizer E aposto a minha vida Como no ar no mundo Um cara que te ama De amor tão profundo E queira Tanto ter você Eu não desisto nunca Do amor que eu quero A minha vida inteira Por você eu espero Um dia Eu vou ter você Um dia Eu vou ter você Falando de amor, hein? Dizem que eu não tenho chance Fala que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança E você vai ser meu bem Se o homem foi até a lua Por que eu não vou até você? Tô parado aqui na rua Esperando só pra te dizer E aposto a minha vida Como no ar no mundo Um cara que te ama De amor tão profundo E queira Tanto ter você Eu não desisto nunca Do amor que eu quero A minha vida inteira Por você eu espero Um dia Eu vou ter você Um dia Eu vou ter você E essa música Eu ofereço Pra toda galera Que curte o resmo dos teclados Vamos embora Por onde estou andando Aqui não quer mais me ver No mesmo lugar Espere por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se me bate a saudade Vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de partazinho Quando eu vou te precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de partazinho Quando você precisar Por onde estou andando Aqui não quer mais me ver No mesmo lugar Espere por você Eu te acompanho Onde quer que vá Me bate a saudade Vem me procurar Vou te amar 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 Vou me chamar de partazinho Quando eu vou se precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de partazinho Quando eu vou se precisar Valeu RS, Velações Rizinho dos teclados Opera no batidão Alô, meu amigo Rivaldo Alô, meu amigo DJ Anderson Rodríguez Vamos embora, bebê Eu cheguei, bati na porta A janela abriu Eu dei um beijo nela E ninguém nos viu Eu cheguei, bati na porta A janela abriu Eu dei um beijo nela E ninguém não viu Ninguém nem viu Ninguém nem viu Quando a janela abriu Abraçado como eu venho Entrando no salão Eu dei um beijo nela Eu dei um beijo nela E beijinho bom Abraçado como eu venho Entrando no salão Eu dei um beijo nela E beijinho bom É bom, é bom, é bom E mais um beijo nela E mais um beijinho no salão Eu dei um beijo nela Eu dei um beijo nela Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha Entrando pra casa dentro Eu dei um beijo nela Eu dei um beijo nela Eu dei um beijo nela Meu amor, chorou, 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 chorou Demais, me bem chorou Aô, bota um chonadinho Quem sabe dança e não sabe Faz igual eu, só balança Reizinho dos teclados Espera, não bate, não Reizinho dos teclados O fera, não bate, não Vamos embora, simbora RS Gravações Gravando 100% ao vivo Somos um do outro Assim sempre será Nosso amor eterno Como o céu e o mar Só do amanhecer Eu e você Noite e lua Só do amanhecer Eu e você Noite e lua Aô, negócio bom demais, hein Como brilha o sol No azul sem fim Como um farol Na escuridão surge Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Voar e no céu Como um beija-flor Escreverei no ar Brases de amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Rezinho dos teclados O pera do batidão Rezinho dos teclados O fera do batidão Mais um começo de noite Me adaptando Com essa nova rotina Já falei pro coração Mexer com isso Não esquece essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto Que eu me encosto Tem um vasinho aleatório Olha quem eu toco Da mão Cair o copo Doeu Oh se doeu De encontrar assim do nada Uma boca paulada Em outro cara Doeu Oh se doeu Em casa agora Eu tô doendo mais Passei fingir que tanto faz Chorei e nem olhei pra trás Mais um começo de noite Me adaptando Com essa nova rotina Já falei pro coração Doeu Doeu Oh se doeu Oh se doeu E cada gola Foi doendo mais Passei fingir que tanto faz Chorei e nem olhei Doeu Oh se doeu De encontrar assim do nada De encontrar assim do nada Com a boca paulada Em outro cara Doeu Oh se doeu E cada gola Foi doendo mais Passei fingir que tanto faz Chorei e nem olhei pra trás Rezinho dos teclados O fera do latidão Ela pirou Ela pirou Ela pirou E me pirou Porque eu faço Do jeito bem gostosinho Alô meu amigo Alô meu amigo Alê do show Vamos embora menino Sou um bom de pegada Ela se envolveu Quer saber quem é esse Esse bruto sou eu Sou bruto e carinhoso Pronto pra amar Eu sou uma ferramenta De fazer mulher pirar Ela pirou Pirou Ela pirou E me pirou Porque eu faço Do jeito bem gostosinho Ela pirou Pirou Ela pirou E me pirou Porque eu faço Do jeito bem gostosinho Sou um bom de pegada Ela se envolveu Quer saber quem é esse Quer saber quem é esse Quer saber quem é esse Esse gruto sou eu Sou bruto e carinhoso Pronto pra amar Pronto pra amar Eu sou uma ferramenta De fazer mulher pirar Ela pirou Pirou Ela pirou E me pirou Porque eu faço do jeito bem gostosinho Ela pirou Pirou Ela pirou E me pirou Porque eu faço do jeito bem gostosinho Vamos embora Solabalha de forró E me pirou 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 E me pirou